Então pessoal, aqui está o milho já de cascada, como vocês já viram, a segunda parte aqui. Eu vou colocar o milho aqui em uma panela de 7 litros, só não sei se vai dar. O que vocês acham? Cabe esse milho aqui em uma panela de 7 litros? Vamos ver agora pessoal. Se caso não couber, a gente põe em outra panela. Olha o tamanho da menina, da criança e vamos ver pessoal. O que vocês acham? Vai dar? Olha, já foi duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pessoal. Vou colocar oito aqui, sabe por quê? Porque tem que cobrir pessoal. Tem que cobrir o milho, a água tem que cobrir o milho. Se não cobrir, não vai adiantar em nada que não vai cozinhar pessoal. Vamos estar pegando a outra panela aqui. Então essa daqui já vai ficar pronta. Vamos pegar a outra. A única panela agora pessoal. Vamos colocar dentro dessa outra aqui. Então duas, três, quatro, cinco, seis pessoal. Então essa daqui coube seis. Eu acho que eu vou tirar uma aqui. Vou botar lá na outra pessoal. Essa daqui está muito grande. Vou tirar essa daqui e colocar uma menor para ver se... Ficar bonitinho. Pronto pessoal. Então ficou dessa forma. Aqui coube parece que seis. E o resto na outra panela aqui. E assim, eu não cobri pessoal. Se não cobrir, não adianta em nada pessoal. Então pessoal, deixa aí nos comentários se vocês gostam de milho assado. Se já comeram esse ano. Eu estou comendo porque eu ganhei. Aqui dificilmente o pessoal compra milho. Sabe pessoal? Que a gente ganha mais do que a gente compra. Por isso que é bom de morar no interior pessoal. Então um grande abraço para vocês. Fiquem todos com Deus. E obrigado pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui.